Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, toda geração de consoles, você tem ali os concorrentes e eles ficam brigando para ver quem vai ser o ganhador da geração, o campeão, o vencedor da geração de consoles. O que a gente costuma chamar de o cara que ganhou a geração de consoles, o cara no caso, o console, seria o console que vendeu mais, digamos assim, o console que teve os melhores jogos, o console que teve mais relevância, mais prêmios, o console que se tornou padrão daquela geração. Aquele ali foi o console que de fato acabou ganhando a geração, sempre foi assim. E nessa geração, galera, a gente já sabe de fato quem ganhou, a gente já sabe também quem perdeu, tá ligado? E a gente já sabe há um bom tempo, cara. Aliás, esse console que perdeu, ele não só perdeu, ele não conseguiu só perder, na verdade, ele ficou aí em último lugar. Porque ele foi até passado aí, já creio eu, ou se não foi, ele vai ser, né, pelo recente aí, melhor, não tão recente, mas com certeza bem mais novo, né, Nintendo Switch. Nós estamos falando, é claro, do fracasso, né, do Xbox One, galera. Pois é, isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né, o que eu acabei de dizer. Pois bem, galera, tem uma coisa que eu notei, cara, é uma teoria minha e eu vou espalhar ela aqui para vocês, eu vou contar ela aqui para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, né, porque é a mais pura realidade, cara. Vocês vão ver que nunca foram ditas palavras mais realistas, mais sábias, mais verdadeiras do que essa, galera. Pode reparar, meu amigo, pode reparar, sempre que o console que está perdendo a geração, ele sempre vai ter os piores fanboys, cara. Sério, fato, cara, pode reparar, cara. Então, nessa geração, a gente já sabe quem são os piores fanboys, né, é claro, galera. Os cachistas. E é fato, cara, a gente já viu aqui nesse canal mesmo, né, a gente já teve o desprazer de ver inúmeras, inúmeras, incontáveis abominações que esses caras vêm praticando, vêm postando aí pela internet, né, coisas assim absurdas, coisas que até Deus duvida, como diz o ditado, né, cara. E hoje eu venho trazer aqui para vocês mais uma, cara, que é a hora que eu vi, sinceramente, cara, eu achei que essa aqui merece até uma menção honrosa, né, cara. Com certeza deve estar aí no top 3 de coisas mais estúpidas que eu já vi um cachista praticando nessa geração, cara. Eu acho que, de fato, por causa do Xbox estar nessa draga danada, né, cara, isso atiça muito, assim, esse desespero dos caras, né. Então eles procuram, de alguma maneira, uma válvula de escape, digamos assim, para escapar dessa realidade, essa realidade é que o Xbox é um fracasso, né, cara. Então eles procuram alguma maneira de escapar disso aí, né, de viver nesse mundo da ilusão, o mundo do pirulito, como a galera costuma dizer, né. Então você tem aí nos líderes cachistas essa válvula de escape, né, os caras que ficam ali mentindo para eles, falando mal do console que já venceu a geração, né, que no caso seria o PlayStation 4, e tentando de todas as formas provar o improvável, né, que o Xbox é melhor, que o Xbox porventura até já venceu. No mundo deles o Xbox venceu alguma coisa, né, coitado. Nunca venceu é nada, né, cara, na história dele. Mas enfim, galera, por isso eles têm, nesses mestres cachistas aí, né, eles têm como se eles fossem esses heróis, né. Esses heróis aí que estão, esses cavaleiros, né, cara, do bem, que estão combatendo aí o PlayStation e tal, são nossos heróis, galera. Então vamos aqui, é, celebrar nossos heróis, né, e isso eles fazem, galera, a gente já viu aqui inúmeras vezes, né. Dentre esses heróis, né, é claro que está aí o nosso querido Chepha, também conhecido como Rei do Crime. É um tremendo dum picareta dum vagabundo. Né, do canal aí que vocês estão cansados de saber qual, né, não preciso nem mencionar aqui. Enfim, galera, ele talvez seria aí o maior, o mais conhecido herói dos cachistas, né. E eles adoram agradar o seu herói, né, mostrar aí o quanto ele é valoroso pra eles, né. Então esse cachista, no caso, que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, ele foi e fez um post, eu não sei aonde, agora que eu não me lembro, né, enfim. E ele dizendo assim, não, porque, será que é crime fazer isso aqui? Eu estou espalhando isso aqui por toda a minha cidade, não sei o quê, porque eu tenho que espalhar as palavras do meu pastor. Juro por Deus, cara, ele falou com essa palavra, cara, as palavras do meu pastor. Tipo assim, depois os caras acham ruim quando eles chamam de ovelha, né, galera. Mas eles mesmo, parece que já aceitaram, né, esse título deles. Enfim, galera, aí esse cidadão foi e anexou, junto a esse monte de merda que ele falou, né, uma imagem. E eu quero mostrar aqui pra vocês, então, do que se trata essa imagem, cara. Se prepare pra ver uma das coisas mais ridículas que você verá na sua vida. Veja bem, cara. Veja essa imagem, né. O que nós temos aqui? Primeiramente, um poste, um poste que você encontra aí nas ruas, né, um poste de energia elétrica. E a gente pode notar ali que tem uma folha sulfite, sei lá, uma cartolina ali com uma imagem colada nela com um durex bem vagabundo. E na imagem, cara, o que a gente tem ali, né? A gente tem o rosto do indivíduo, né, desse morfético aí, do chefa, né? E tem uma frase ali, entre aspas, né, que seria, digamos assim, uma frase dele, né? Vamos ver que frase é essa, né? O sonista, quando leva a rola na bunda, não quer tirar. Ele prefere explicar por que a rola está na bunda dele. Você está daqui, cantada de vagabundo! O inferno! Veja só, cara. Deixa eu tentar entender, então, o que foi que aconteceu aqui. Esse cidadão, esse inútil, né, ele foi e você tem ali um poste de energia elétrica ali, né? Normalmente, às vezes as pessoas, vamos supor que elas percam um documento, ou às vezes o cachorro, o gato dela sumiu e tal, as pessoas usam os postes para grudar esses cartazes de aviso, né? Oferecendo, poxa, você viu aí meu cachorro e tal? Perdi tal coisa, né? Ofereço uma recompensa e tal. Então ele tem essa utilidade pública, né? Que é uma coisa importante, que é uma coisa legal. Mas não, o cara pega e ele usa os postes para espalhar essa diarreia aqui, velho. Então, veja só, cara. Aí ele vai, ele posta o rosto desse vadio aí, né, cara? Com essa frase que beira um negócio pornográfico, praticamente, né? Vocês viram ali o palavreado, como é que é, né? Aí pense bem, cara. Está passando uma criança ali pela rua. Ela vê isso aqui, velho. Ela lê isso aqui, cara. Veja bem, cara. Veja bem, galera. O exemplo que esses caras estão dando para as nossas crianças gamers nacionais, cara. Como diria aí o nosso querido Lord Hellish, né? Veja bem, cara. O exemplo que esses caras estão dando aí, né? Espalhando umas asneiras aqui na cidade, cara. Vai saber quantos cartais igual a esse, cara. Esse desocupado andou fazendo, cara. Andou postando aí pelos postes, cara. Não, porque um cara para ter tempo de fazer isso aqui, no mínimo, ele não deve trabalhar. Né, cara? No mínimo, no mínimo, cara. Esse cara não tem emprego, velho. Para ele ter tempo e preocupação de fazer negócios aqui, ele não tem, né? Isso aí já é certo, cara. Eu imagino, né? Então, veja, cara. O nível que a gente chegou, galera. Veja só. Isso é uma calamidade. Um tapa na cara da sociedade. Se isso é feito em qualquer país, o povo saía na rua e quebrava tudo. E tinha revolução. Eu acharia o fim da picada, cara. Se eu estivesse andando por aí e vesse um cartaz meu lá, uma coisa assim, eu arrancaria. Sinceridade, velho. Porque eu acho que é vergonha alheia, cara. Mas tudo bem. Mas eu acho... Enfim. Enfim, cara. Eu só quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acham de mais essa... Esse absurdo, cara. Que esses caras fazem. É sério, cara. Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras, cara. Falando sério. Eu não sei se eles acham que é bonito fazer essas coisas, velho. É acreditar. Você acha que é bonito ser feio, cara? Você acha que é bonito ser retardado, velho? Na moral, você tá achando que é... Eles acham que tá amafando. Fazendo umas besteiras aqui, velho. Mas... Nossa, olha como eu sou da hora, cara. Eu tô aqui colando... Cara, você gastou folhas fit, você gastou tinta, você gastou tempo, você gastou durex e tal. Pra fazer uma idiotice dessa aqui, cara. Na boa, você não sente vergonha, cara? Ter feito uma coisa dessa aqui? Galera, isso aqui é digno de vergonha, pessoal. Sério? Sério? É cada dia mais esses caras se superam, cara. Tudo isso, tudo isso, cara, que eu venho mostrando aqui, pra quê? Por causa do amor deles por um pedacinho de plástico flopado ali, velho, que perdeu a geração. Aí eles não aceitam, aí eles ficam fazendo essas idiotices aqui, cara. Em vez de aceitar, né? Pô, esse videogame que é um lixo, perdeu mesmo, cara. Já era. Quem sabe na próxima a gente ganha? Não, eles não conseguem fazer isso, cara. Aí eles ficam fazendo isso aí que vocês acabaram de ver, cara. É um absurdo, cara. Na moral, é um absurdo. É o fim do mundo isso aqui, cara. Mas, enfim. Diga nos comentários o que vocês acham desses idiotas, cara, que fazem esse tipo de coisa aqui, né? Fim do mundo, cara. Na moral, meteoro, cara. Venha, meteoro, cara. Acaba com isso aqui. Vamos resetar, vamos começar de novo, cara. Porque isso aqui tá perdido, velho. Na moral. Onde será que vai parar isso aí, cara? Onde vai parar isso aí, né? Me diga aí nos comentários o que vocês acham. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, se você gosta de espalhar cartazes por aí com frases pornográficas em homenagem aos seus reis do controle de dano, né? Então, deixa o dislike aí, cara. Sei lá, enfim. Tem o link do Apoia-se na descrição, caso você queira ajudar, ser membro do canal, entrar no nosso grupo do WhatsApp, etc. E é nóis, galera. Falou, fui! E aí E aí E aí Perfeito!